Muito notável, você elimina a dor em minutos, a gente tem o acto de deixar o paciente de acupuntura por 20 minutos, pode deixar mais, o professor Liso Frito falou até, não, você pode deixar 30 minutos, 40, para poder ter o efeito do relaxamento, mas quando você está falando de pontos de acupuntura que coincidem com pontos de gatilho, miofaciais, você tem efeito da eliminação de dor em até 3 minutos. Então, eu vou falar desses pontos e, para terminar depois no final, mostrar alguns pontos de auriculoterapia com uma técnica de agulhamento subcutâneo, que também tem efeito em segundos. Tem alguém com dor aqui na sala? Ah, eu adoro gente com dor. Se você não, eu tenho sucesso na molestia. Então, quem tiver com dor, eu vou convidar depois para alguém passar nervoso aqui comigo, não tem? E tirar a dor de vocês, né? Então, só pegar o... Vou começar, então. E o legal, gente, de acupuntura, é que todas as palestras que tiveram antes, vocês vão ver que essa aqui, a acupuntura, ela vai se juntando, os assuntos vão se juntando, você vê que um complementa o outro, né? E até fiz umas anotações ao longo do simpósio, o professor Liso Frito falou assim, né, que a apneia de sono, ela vai gerar problemas graves por conta do sono ruim, né, a pessoa vai ficar cansada e tal. O cansaço gera tensão muscular, gera uma desnutrição dos músculos, né? E aí, essa desnutrição muscular vai gerar uma dor crônica. E se você não trabalhar nessa dor crônica, o teu paciente, ele vai melhorar em parte da insônia, mas não vai dormir bem nunca na vida. A grande maioria das doenças que a gente abordou aqui, todas elas têm tensão muscular. Você imagina como é o músculo de um paciente oncológico? Vocês estão atendendo um paciente oncológico? Então, assim, é tensão tanto emocional e a tensão emocional gera a física e o contrário também é verdadeiro. Ele falou de... Ele falou da oncológica, a gente estava pensando aqui, né, que as questões de pós-cirúrgicos, né? Então, pacientes de... A professora falou de câncer de mama. Então, na questão do câncer de mama, um pós-cirúrgico que a pessoa tenha a dor, irradiado a linfedema, tudo isso você pode melhorar através dos pontos que eu vou colocar aqui, abordar aqui. Não são únicos, gente. Eu falei que a gente ficaria aqui numa pós-graduação em acupuntura, tem aí em média dois anos, dois anos e meio. Não daria para colocar tudo aqui. Mas eu gostaria de dizer que qualquer coisa que a paciente tenha dor, usem sem dó o que eu vou mostrar aqui. Vocês vão ver resultados. Meu contato está no final. Depois que vocês puderem compartilhar isso comigo, eu vou achar super bacana. Eu tento responder todo mundo com o quadro comigo. Então, vocês vão ver que é bem legal mesmo. Melhor o edema também. E agora, por fim, no coaching, né? Eu fiz... Eu fui uma coach. Eu fiz coaching. Minha vida, ela tem antes, Fernanda, antes do coaching e depois do coaching. Eu continuo acelerada. Mas melhorou muito. E aí, a minha coach, ela falava, a gente trocava ideias de medicina chinesa, de coaching, era muito legal. E ela falava, nossa, mas isso é igual no coaching. É muito interessante. Ela me mandava fazer egos. Ela me mandava sorrir na frente do espelho por um minuto por dia. Eu me senti um ser estranha. Mas funciona. 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 Funciona muito bem. Mas o que é legal disso é que vocês vão ver que... Por que melhora tanto no coaching também? Porque uma pessoa que chega no coaching está tensa. E se você melhorar a tensão, ele vai ouvir melhor o coaching, porque é o que eles estavam falando agora.